Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma novidade Tá prestando atenção? Tem que prestar atenção Tá prestando atenção, viu? Vai ter encontrinhos! Eu fiquei vendo na câmera Eu fiquei até imaginando Como será que elas me veem? Como será que vocês são? Não, será que elas me assistem Comendo, na cama Ou até quase dormindo E agora chegou a hora de vocês me conhecerem de verdade Mas também agora dá pra gente se conhecer mesmo Tipo, se abraçar, se tocar Conversar nas duas juntas Quer dizer, todas nas juntas Não é que tipo, que nem nos vídeos Que eu fico conversando com vocês Mas vocês não podem falar comigo Bom, agora vocês tem a oportunidade de falar comigo E aí eu vou levar todas as minhas American Girls A Coraline Até a entrametida da Kit vai te falar E não precisa levar American Girls se você não tiver É só mesmo pra gente se ver Bater papo Falar Comer docinho, né? Vai ter docinho, viu? Mas a gente vai comer um pouquinho, né? Nada que um bom doce Tá bom Então vamos lá Presta atenção nas informações do meu vídeo Presta atenção Meu encontrinho vai ser dia 21 de maio Sábado, agora Anota aí Alameda Lorena 1650 Uma formação importante É na rua de cima Da Uscaner Filho Mas se você quiser também pode ir no Google e você acha E vai ter o salão de beleza da Glitz Que você pega a sua boneca E você vai fazer a penteada igualzinho Eu e você da sua boneca Ah, mas se você não tem American Girl Eu quero dar uma barrigueta pra você penteada E me levar a minha boneca Não precisa ter American Girl Você pode, sei lá, levar qualquer boneca Barbie Sei lá, boneca Qualquer tipo de boneca Baby Alive Essas coisas Só que ela tem que ter cabelo, né? Pra fazer o penteado Igual você, né? E vai ter doce que eu já falei pra vocês E uma novidade Muito, muito legal Vai furar as orelhas das American Girls Das suas bonecas, olha Nenhuma das minhas bonecas, olha Tem orelha furada Então Então Lá vai ter gente que pode furar a orelha da sua boneca Olha que demais Mas só na loja da American Girl dá E a gente tá trazendo uma oportunidade muito legal Pra vocês poderem Bom, pra eles poderem Furar a orelha da sua boneca Olha que fashion Elas vão tá De brinco que nem você, ó Viu que demais? Ai, mas se você vai conversar Eu não tenho brinco pra servir Na minha American Girl Na minha boneca Não tem nenhum É um brinco pra servir Não se preocupa Porque o que eu encontrei Vai ser na loja Ai, na loja tem brinco Ai, você vai Ai, que muito Máximo Espero que vocês vão lá Ai, por favor Vão lá Vão lá No meu encontrinho Ai, espero que vocês, sei lá Tragam um desenho pra mim Uma cartinha Que eu vou ficar muito feliz Já basta Um abraço de vocês Conversar com vocês Obrigada, meninas Por terem assistido esse vídeo Deixem comentários aqui embaixo Se inscrevam no canal Dê seu curtir Dê seu curtir E até sábado Tchau Tchau, Coraline Ó, vai tchau 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 Tchau